Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane, eu sou uma carioca que mora aqui no sul do Brasil e hoje estou em Gramado. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês de algumas ruas laterais aqui. Como perceberam ainda, estamos na decoração de Natal, firmes e fortes. Aproveitar né gente, porque Natal agora aqui é só em outubro. Gente, olhem que coisa mais linda essa loja da Petit Jolie. Enorme! Gente, agora que eu me dei conta, aqui era uma loja de café que eu amo. Ah não, está ali, Bela Gula. Eu falei assim, meu Deus, saiu a Bela Gula, que susto. Mas não, Bela Gula está lá na frente. Gente, aquela loja ali ó, é a loja Mãos do Mundo, que eu amo, amo, amo. Tem minhas amiguinhas ali que trabalham ali, são pessoas super simpáticas, atendem muito bem. Os produtos eu não preciso nem falar né gente, são excelentes para quem gosta dessa vibe zen, sabe? Olha, Bela Gula. Gente, Bela Gula tem em shoppings de Porto Alegre também, tá? Tem uma tortinha ali de maçã com canela maravilhosa, maravilhosa. Ó, aproveitando para mostrar, aqui é o hotel Lagueto Estilo Borges. Estão vendo? Que coisa mais linda. Aqui embaixo são as lojinhas, mas o hotel é maravilhoso. Restaurantes ali do outro lado. Ó gente, aqui também tem a zona azul, tá? Fiquem aí, atentos quando vocês vierem colocar aqui o estacionar o carro de vocês, o carro alugado. Tem a zona azul aqui também. Tanto aqui, quanto em Nova Petrópolis, quanto em Canela, tá bom? Ah, que ventinho bom gente, tá fazendo 24 graus agora. Tá bem quente, bem quente. Tô aqui com meu bonezinho, meu companheiro de gravação de vídeos. Gente, vocês me encontrarem na rua, vocês vão sempre em verde boné. Porque se eu pegar muito sol, me dá dor de cabeça, enxaqueca e aí é fogo né? Não consigo. Então, só uma curiosidade. Gente, olha, esse parquinho aqui, final de semana, é o, como é que a gente fala? É o Ponte da Criançada, tá? A Ponte da Criançada aqui de gramado. Fica lotado. Ó. Eita gente, abriu novo ali, olha. Macedos, pizzas e grelhados. Gramado sendo gramado, né? Sempre se reinventando aí, sempre alternando. Deixa eu atravessar aqui. As lojas. Ó gente, aqui tem cada prazo tão bonito. Só que aqui é uma bela de uma lombinha, ó. Mas é bem tranquilo, ó. Ali é uma rua sem saída. Opa, a gente veio aqui pra calçada. Uma rua sem saída. Aqui, gente, eu tô a, como é que eu vou dizer? Na rua atrás da, da rua da Rua Coberta. Deu pra entender? Ai, peraí. Eu vou chegar lá e vocês vão, vocês vão me entender. Se eu não me engano é a Garibaldi. Mas o dia tá lindo, gente. Nossa, olha. Quando eu cheguei aqui hoje, no, ali no portal da entrada, né? Gente, sem brincadeira. Eu, por alto, eu contei uns três ônibus. Porque é muito comum, né? Os ônibus pararem ali. Pras pessoas. Ai, gente, olha que legal. Esse aqui já tinha. Chefe Gourmet Escola de Gastronomia. Acho chique. O povo ali cozinhando, ó. Tendo aula, ó. Muito legal, né? Gastronomia na prática. Então, gente, é normal. Ai, ó. Vou ficar parando pra mostrar pra vocês. Gente, esse café é tão gostosinho. Café com leite, café Gastronomia Bistrô. Várias opções aí de lanches. Deram uma revitalizadinha ali na parte de trás. Não é parte de trás. É parte da frente ali. Então, voltando. A gente tinha, acho que, uns três ônibus que eu contei por alto. Só ali na... No pórtico, sabe, né? Ui! Ouviram o barulho da obra aqui, ó. É... Por alto. Uns três ônibus. Mas, assim, ó. Pensem. Foi bem na hora que a gente chegou. Aí, as pessoas já estavam desembarcando pra poder... Tira foto, né? Ali no portal. Que no portal é concorrido, gente. Mas, eu não sei, né? Se todos sabem disso. Gramado tem... Na realidade, não tem um portal. Só não tem outro também. Tá? Até se quiserem colocar aí no Google. Fazer... Dá um Google. Pra vocês verem. Tem dois portais aqui em Gramado. E o outro é bem bonitinho também, gente. O outro fica ali perto da loja de cristais. Cristais de Gramado, tá? É bem bonitinho também. Mas, claro, né? O oficial... Eu falo oficial porque é o mais conhecido, né, gente? Dependendo de... Por onde você vem aqui pra Gramado. Você passa naquele portal. Mas, geralmente, o mais conhecido. Né? Tipo, o primeiro que a pessoa vê logo assim. E o mais divulgado também, né? Porque se você vai numa loja, numa agência de viagem, é muito comum vocês verem a foto de publicação ter o portal mais... Mas, esse mais conhecido que eu tô falando, né? Mas, realmente, ele é muito bonito. A foto fica lindíssima. E é bom porque ali você consegue tirar foto em três posições... Três ângulos diferentes, sabe? No cantinho. Aí tem a parte do meio que você consegue tirar ali. Sempre cuidado com os carros, gente. Pelo amor de Deus. Porque as pessoas se distraem, né? E não ficam prestando muita atenção no movimento ali de carros, tá? Hoje mesmo eu vi, tipo, as pessoas um pouco distraídas e passando o carro direto ali. Mas, realmente, gente, o pórtico é muito lindo. E convido vocês, quando vierem, a observarem. Por quê? Porque quando vocês saírem por aquele pórtico... Ou então é só ir na parte de trás e já ver logo, né? Deem uma olhada na frase que tem nele. É uma frase muito bonita, gente. Essa frase foi escolhida num concurso. Vocês sabiam? Se eu não me engano, eram crianças, né? Tipo, a solicitação era criar uma frase pra colocar ali no portal de gramado. Mas eu não vou falar qual é. Eu já sei. Tenho gravado na memória. Mas eu quero que vocês pesquisem pra vocês verem. Que bonitinha a frase vencedora que tá lá no portal até hoje. Gente, fui passando, fui passando. E eu achei isso aqui tão bonitinho, mas não parei aqui. Peraí, deixa eu voltar. Comendador gastro... Gastrobar. Olhem que chique que ficou esse restaurante, gente. Quer dizer... Ah, não sei nem se já acabou, né? Porque ainda tem material ali de obra. Não sei nem se tá pronto ainda. Ó, gente. Onde eu vim sair. Aqui é a Garibaldi mesmo, tá? Vim sair aqui na parte de trás da rua coberta. Então, aqui temos o Banco Bradesco. Aqui, ó. Os enfeites de Natal. Ali temos o Banco do Brasil. Aqui temos o Banrisul, de esquina. Lá na frente tem o Santander. Acho que tem Itaú ali na outra rua também. Deixa eu atravessar aqui, gente. Obrigada. Olhem que guirlanda mais linda. Imenso. Gente, essa guirlanda é maior que eu, né? Olhem o tamanho desse laço. Muito grande, gente. Ó, vocês terem uma noção. Minha mãozinha aqui, ó. Muito grande. Presentão aí, ó. Ah, é pena que passou rápido, né? Daqui a pouco... Eu vou vir aqui pra vocês darem uma olhadinha como é que tá o movimento aqui na rocoberta. Daqui a pouco acaba o Natal. Mas não sei, gente. Acho que eles tão meio que desmontando aqui, será? É, eles tão desmontando. Eita. Ali, ó. Eita, gente. Como assim? Não quero que acabe. Gente, daqui a pouco tá chegando o Carnaval e eu tô ainda falando em Natal, né? Perdoem. Me perdoem. Mas é que é mais forte do que eu. Eu amo o Natal. Ai, ai. Gente, o movimento aqui tá... É mais ou menos, né? Na rocoberta. Mas assim, olha. Nas ruas ali, pessoal andando, caminhando. Naquele trem fumacinha, sabe? Tá bem movimentado. Bem movimentado mesmo. Aqui, ó. A decoração aqui ainda. Os restaurantes ainda vazios, né? É porque é cedo ainda. Ainda não. Deixa eu ver. Quero eles são. 10h44. É, não tá na hora de almoçar ainda. Mas olha que dó, gente. O pessoal desmontando ali a... O palco ali que fica bem no Palácio dos Festivais. Onde acontecia o show de acendimento. Olha ali. Que dó. Que dó. Gente, olha o trabalho que dá. Olhem isso aqui. Olhem isso aqui. Gente, tá a impressão que eles estão montando alguma coisa, né? Porque olha o tanto de caixas. Tem que ter cuidado. Tá cheio de fio aqui no chão, ó. Olha isso. A coisa vai ter um show, né? Acho que eles estão tirando, né? Da rocobeta. Esses holofotes aí. Várias cases. O pessoal aqui, ó. Descansando na sombrinha. Gente, isso aqui é uma bênção, né? Porque as árvores aqui fazem sombra. Fica bem confortável de ficar sentado aqui. Descansando um pouquinho. Ai, gente. Que fofo. Colocaram um balanço ali, ó. Não tinha. Olha. Olhem para o céu. Tá um sol, mas olhem ali a nuvem escura, ó. Já querendo. Deu chuva pra hoje. Gente, essa aqui é a Praça Major Nicolete, tá? Eu falava Nicolete até que descobri que é errada. É Nicolete mesmo a pronúncia. Gente, olhem essa tranquilidade. Ali tem lojinhas também de lembrancinhas. Esse café é maravilhoso, gente. Ateliê do Café. Uma diquinha aí, tá? Fica aqui na Galeria da Praça. Ah, gente. Na Galeria da Praça tem lojinhas muito boas de lembrancinhas. E que os valores são muito atrativos, tá? Porque às vezes a gente fica muito naquelas lojas ali, né? As principais e tal. E aqui que eu fico um pouquinho escondido. Porque olhem. Deixa eu filmar ali a igreja. Ali tá a igreja. Eu sempre brinco, né? Que na realidade é uma verdade. É uma das igrejas mais fotografadas do Brasil. Nossa igreja querida de São Pedro. Ah, e aqui é a Praça Major Nicolete. E aqui a Galeria da Praça. Então esse café é muito bom, tá? O nome do café é Ateliê do Café, que no momento está fechado. E lá dentro tem muitas lojinhas com preços bacanas, tá? Fica a dica aí pra vocês. E vou filmar mais um pouquinho aqui. Pra esse vídeo não ficar grande demais. E já vou encerrar. Ai, que ventinho maravilhoso. Ai, que coisa boa. Ó, gente. Eu vou encerrar daqui. Eu tô achando esse ângulo muito bonito. Gente, olha ali, ó. Tá com toda a cara que vai chover. Ei, Lelê. Tomara que não seja agora, porque eu tô com guarda-chuva aqui. Não, não estou. Ai, gente. Só eu, né? Mas enfim, gente. Muito obrigada mais uma vez pela companhia, pelos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui a gente conversa um pouquinho e mostra um pouquinho do dia a dia aqui na Serra Gaúcha, do sul do Brasil. E não só a Serra Gaúcha, né, gente? Tem gente, inclusive, visitem lá minhas playlists, por favor. Vocês vão adorar. Tem bombinhas, tem torres, tem garopaba, enfim. Santa Catarina aqui presente também no canal, viu, gente? Não é só Rio Grande do Sul, não. Tá bom? Muito obrigada. Se gostaram do conteúdo, peço por gentileza pra curtirem. Isso ajuda demais a divulgar meu canal aqui no YouTube. Ao algoritmo do YouTube entregar meu vídeo. No caso, meus vídeos e os meus ao vivos. Meus shorts, enfim. Meu conteúdo para mais pessoas. Inclusive, quando eu postar pra vocês receberem também, né? Se não, se não divulga, acaba que não entregue vocês. Eu vou filmar, gravar e vocês não vão receber, tá bom? A notificação. Então é isso, gente. Muito obrigada. Quem não é inscrito, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho pra receber o conteúdo assim que eu postar, certo? Obrigada mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Ou até o próximo ao vivo, se Deus quiser. Beijinho. Tchau.